E aí arquitetos, beleza? Arquitetando aqui com mais um vídeo da nossa série A Era Arc Steampunk e bora lá que, mano, olha isso, velho, o clarão que tá lá fora, truta. Eu tô dentro da tenda porque, mano, tava com insolação, já tava com uns 10% aqui que eu tava fazendo as coisas, se liga. Já coloquei uma fundação de adobe só pra falar que a gente já fez uma estrutura de adobe, mas não vai ser nem aqui a nossa base, né? E aí, seguinte, já queimou bastante metal aqui. Mano, já fiz bastante flecha, velho. Aqui, ó, e tem mais narcótico fazendo e já tá quase tudo certo pra gente mudar. E aí, hoje eu só vou precisar da Crypod porque a gente precisa levar o Anquilo e o Leão Marsupial. A gente vai levar lá pro nosso ponto, ó. Olha que bonito que vai ficar nossa base aqui, velho. Fala sério, cê é louco? Ah, além disso, eu vou fazer isso aqui, ó. A forja, que no último episódio eu falei pra vocês, né? Eu vou fazer essa forja aqui, só que, na verdade, eu tenho que fazer essa forja já lá na nova base. Então, primeiro, vamos lá fazer a Crypod e aí, depois, a gente começa a construir a base lá e depois faz a forja, né? E aí, seguinte, pra fazer a Crypod, eu preciso que você clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Depois disso, a gente vai precisar de polímero, que a gente vai pegar ali nos grilos, polímero orgânico, e precisamos de cristal. Então, bora lá. Deixa eu ver pra onde é o Deserto Master aqui, porque tudo é deserto, né? Mas tem o Deserto Master absurdo. Nossa, aí, não, na verdade, peraí, pra não dar zica, né? E pra falar que eu não tô jogando direito, a tenda a gente leva. Eu precisava fazer uma jarra de água ou um cantil. Não, cantil é só... É, cantil é só no Fabricator. Ué, e a jarra? É na mão? É na mão. Deixa eu ver. É, é na mão. Pasta de cimento. Ah, vai precisar de pasta de cimento e a gente não tem. Ah, que bom que a gente vai lá nos grilos, que aí dá pra pegar bastante chitim também. Então, vou ter que fazer o odre mesmo. Só que... Fibra e couro. Mas o odre não... Mano, o odre vai secar a água rapidão, velho. Vou fazer uns 10, uns 5, vai. Vou botar tudo aqui, na Hot King. Certo. Então, partiu-se. Ah, se liga, se liga. Outra coisa também, que vocês falaram pra mim fazer, é que eu já domestiquei a águia. Mas, mano, é um esquema muito bom, velho. É o seguinte, esses bichinhos aqui, ó, você vai chegar aqui, ó, botar a tenda aqui, travar ele aqui e derrubar ele. Mano, é muito fácil esse esquema, velho. Porque, ó, ele não escapa e aí você derruba ele. Na verdade, não é esse. Não sei se esse aqui dá pra voar, né? Mas é nas mariposas... Cadê? Ali, ó. Na mariposa aqui, ó. Nessa mariposa aqui, ó. Você espera ela abaixar assim, que nem ela vai abaixar. Põe a tenda e derruba, velho. E aí é só você sair voando nela e isso ajuda muito nesse começo de jogo, tá? Pra quem ainda não tem uma águia ou um piteiro ou qualquer coisa do tipo. Ai, droga. Era pra eu beber água primeiro. Mas é um... Nossa, velho. Ai, tá aumentando a insolação, mano. Eu precisava achar um cristal rápido pra eu conseguir fazer a roupa inteira do deserto. Que falta só a cabeça, né? E aí vai cristal. E aí sim, eu não ficaria com tanta insolação tão rápido. Deixa eu parar ali e me refrescar. Vai descer aqui. Pousou. Pousa. Ah, é água. Não pousa. Ui, lou. Enche esse. E bebe água. Certo. Uma coisa muito boa aqui mais pra frente que eu vou ter que lembrar de fazer sempre é água congelada, né? Que é eu boto no cantil, boto na geladeira, deixo congelando. E aí, a hora que for sair pra esses lugares, toma água congelada que fica mais suave. Pega a insolação tão fácil. Cadê o desertão, velho? Será que é pra cá? Vixi. Ih, mano. Já não sei mais onde é. Deixa eu ver. Tá, eu vou até a ponta do mapa lá. Se não for, a gente vai ter que voltar tudo, mano. Espero que eu esteja certo, velho. Bora lá. Tá maluco, truta. Muito longe esse bagulho aqui. Eu acho que não era nesse, não. Mas aqui, acho que a gente vai encontrar. Ó, já tem um rex ali. Só a visão que tá muito embaçada. Caraca, 104, mano. Só a visão aqui é muito prejudicada, velho. Só preciso tomar cuidado com esses abutres, mano. Que os bichos é chato, velho. Pior que acho que nem aqui vai ter os grilos, mano. Outro rex ali. Caraca, tem bastante rex agora aparecendo, hein? 48. Pra que a gente for tomar, não vai aparecer um. Fica vendo. Olha essa ruína. Hum... Olha os grilhinhos ali. Brigando com as eita preulas. Ai, deixa eu sair. Tinha um abutre ali. Eu quero ficar longe deles. Eu quero pousar pra pegar a estamina, velho. Mano, olha os cantinhos já ficando sem água, já. Tá demorando até. Ai, ai. Vamos lá. Deixa eu ver o nível deles. Que aí eu vou no mais fraco primeiro. Nível 40. Nível 16. E nível 16. Certo. Nos dois de baixo primeiro. Vamos embora. Eu vou aumentar um pouquinho de dano aqui. E... Ah, não. Ah, farmou. Polímero orgânico. Vamos embora. Certo. Mais polímero orgânico. Cadê? Tem mais um grilhinho aqui? Sumiu? Caraca, velho. Olha essa ruína. Que bagulho muito louco, mano. Aí é que eu falo, né? Tipo, se tem ruína assim, por que o arco não deixa construir uns bagulhos diferenciados assim, né? Que ia ser... Nossa, ia ser absurdo. Olha isso. Nossa, mano. Tá com... Ih, tá com muita cara de entrada de... Ah lá. Entrada de caverna. Tá bom. Achamos mais uma. Deixa eu ver aqui o ponto bem embaixo. Ah, não vai passar aqui. Tá, pelo menos a gente sabe que aqui tem mais uma caverna. Certo. Ah, vamos lá. Já peguei quitina. Não peguei a quantidade suficiente que eu queria. Eu queria pegar mais. Mais polímero orgânico, já peguei. E pro boneco não ficar morrendo aqui, ó. Que já tá com 4% de insolação. Eu vou voltando lá pro belisco mais próximo. Cadê? É o azul. Aquele é o verde. Eu vou voltar lá e já fazer a crypod pra gente já mudar pro nosso novo local. Deixa eu ver esse tatuzão. Não sei se tatu foi nível baixo e a gente já... Ah, nível baixo não. Nível alto. Se fosse nível alto a gente já levava. Porque agora a gente vai começar a destruir todas as pedras lá no nosso espaço lá. Ó o Tio Rex. Ó o potro. Precisamos muito de um potro. Falaram que ele é muito bom aqui por conta do peso, né? Por fabricar as coisas nele. Então vou tentar domesticar um. Vamos ver o que tem nesse airdropzinho roxo. Vixe, não vou conseguir descer ali não, eu acho. Ah, tem um lobo aqui. Nível 44. Que cela de... Ah, ó o lobo. Ó o lobo. Pula. Nossa, ele veio na maciota, velho. Ele nem fez o uivo. Tá, fechou. Bora lá então. O belisco já tá aqui do lado. É o único que eu tô vendo mais próximo. Então vai ser nesse aqui mesmo. E vamos fazer a crypod e já voltar lá pra base e pegar nossos dinos. Chegando no belisco verde. Chegando no belisco. Chegando no belisco verde. Cheguei. Ô, ô. Seu morelatopos. Dá uma licencia pro tio, por favor. Você também. Olha, nível 72. Sai daí. Rapidão. Na moral. Fechou. Ah, as coisas tá tudo aqui na águia. Vamos lá. Polímero. Petro... Ah, eu não peguei o cristal. Ô. Caramba. É, então... Porque precisa do cristal pra fazer a crypod. Então bora... Cadê, cadê, cadê? Pra onde que pega cristal aqui? Mosquei agora, hein? Achei que tava tudo certo. Essa pedra bonitona de metal que eu vou pegar ela. Caraca, truta. Seiscentos... Setecentos... Oitocentos... Novecentos... Tá maluco. É muito... Olha, eu não consigo nem andar. É muito metal, mano. Ah, é a granadinha aqui. Fazer aqui assim, ó. Bum. Agora, em busca do cristal. Véio. Esse pá vai ser lá pra cá. Vai ser totalmente pro lado oposto, mano. Lá no... Na onde a gente achou da última vez. Lá naquele... Naquele canto lá que tinha os metais. Tá, beleza. É, vou ter que ir pra lá de qualquer jeito. Então, simbora. Pra cá tem cristal. Tenho certeza. Porque, mano, se não tiver aqui... Ah lá, ó. Já tem ali. Tá certo. Olha. Tivemos que descer aqui quase na metade do mapa, mano. Cê é louco. É muito distante esses recursos, véio. Então, bora farmar esse aqui. Esse aqui. Ai, que susto, águia. Faz isso não, mano. Coraçãozinho é fraco. Não aguenta. O que a gente pode jogar fora aqui? Ah, não. Nem tá pesado. Ah, dá pra pegar mais. Bora achar mais um spot de cristal. Ah, ok. Rock Golem tem vários, ó. Um. Dois. Cadê o outro que tava ali, ó. Três. O tiranos. Mano, seguinte. Não achei mais nenhum cristal aqui. Então, eu já vou voltar. Porque conseguimos pegar duzentos. E aí já dá pra fazer tudo que precisa. Esse crypod e completar a roupa do deserto. Então, bora lá pro bilisco. Cadê o bilisco mais próximo? É você mesmo. Aquele é qual? É o verde ainda? Acho que é. Bora lá pro bilisco de novo. Partiu. Cê é louco, véio. É uma pernadinha, hein. De um canto até o outro, mano. É longe o bagulho. Agora eu já sei porque que tem dragão aqui. Porque aí o dragão é muito mais rápido, né? E aí, mano, pra se locomover é muito mais fácil, véio. Vamos lá. Bora pegar aqui. Cristal. Metal fundido. Petróleo. Polímero. Couro. E fibra. Espero que eu não tenha esquecido nada, mano. Opa! Aê! Boa! Dá pra fazer quatro. Vai faltar... O que que vai faltar? Acho que polímero... Ah, mas a gente tem polímero aqui, ó. Já vou até pegar mais. Eu vou levar umas... Umas oito crypods. Não, umas dez, vai. Se der pra fazer, eu levo umas dez. Porque aí já fica de reserva lá na base. Já tem quatro. Já tem cinco. Nossa, esses bichos, mano. Me irrita, véio. Olha. Olha onde vem parar. Olha. Pra que que você vem parar aqui, seu amebinha? Pra quê? Dá licença aqui pra mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito com essa que tá fazendo. Dá pra fazer mais duas. Dez. Certinho. É o tanto que a gente quer. Meu Deus! Para de me empurrar! Vai caçar o que fazer, mano? Olha. Parece que é imã. Olha lá. Olha lá. Tá carente. Aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fechou. Volta todos os recursos, porque a gente vai usar. Ó. 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 O... A gerboa fez o... Tá chegando tempestade aí. Bora lá pro nosso mini base. Ah... Eu preciso lembrar onde é. Acho que é pra cá mesmo. Tá. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Obrigado por avisar. Aproveitar esse veio de água aqui. É de água, né? Não é de petróleo, não. Bora encher nossos... Ih! Ih! Não enche o odre. Ixi! Achei que ia encher o odre. Ixi! Agora já não bastasse uma. Tem duas fazendo. Ó os raptor. Sai daqui, vai. Que tá ficando perigoso ali, ó. O raptor já tava vindo atrás da gente, já. Vem que pegar esse parasaurotec aqui seria uma boa, né? Vamos lá. Ahn... Nossa casa tá na metade do caminho ainda. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Vamos ver o tatuzinho. Que se já for nível bom a gente leva. Nível 4. Nível 8. Ótimo. Tá subindo. Ah lá. Ah lá. Avisou. Tá chovendo. Tempestade de raio. Meu Deus do céu. Tá chegando aqui? Ou a gente tá na divisão dos dois? Ou essa tempestade pega em tudo? Ou é só a mesma parte? Não sei. Agora eu tô confuso. Vou encher a estamina aqui porque precisa. Meu Deus. Eu sou péssima hora pra encher a estamina, velho. Bora. Pior que eu tô perdido, mano. Eu acho que é pra cá a minha casa. Eu não consegui decorar os caminhos ainda, tá ligado? Ai. O que é aquela fumaça branca ali? Mano. O que é isso, velho? Ai, socorro. Minha base acho que tá pra cá. Ai, eu acho que eu passei dela, velho. Ah, a fumacinha é da mariposa, ó. Os bichos atacam a mariposa e ela soltou a fumacinha. Bom, pelo menos a gente não tá na tempestade. Então, por enquanto, tá tranquilo. O problema é que eu acho que a nossa casa tá entrando na tempestade. E pelo que eu me lembre, a nossa casa é por aqui. Bora abrigar aqui. Aproveitar e pegar mais uma nota de explorador. Nossa, bem que falaram. Comentaram na postagem, né? Lá na comunidade. Falaram, Dan, vai pegando as notas de explorador pra você upar. E as notas de explorador é facinho de achar porque fica bem exposta. E realmente, só aqui eu acho que eu já peguei umas oito, velho. Ou mais. Caraca. Olha, o belisco vermelho. Ah, velho. Eu perdi a casa, mano. E com essa tempestade eu não tô enxergando mais nada. Deixa eu pousar aqui. Ah, é pra onde? É pra cá, caso. É nesse sentido aqui, assim. Pior que a águia tá devagar demais, mano. Que acha que tá com muito peso. Aí só piorou só. Aí só piorou só. Metal reduz. É, bota essas coisas aqui que reduz o peso, né? Eu estou perdido. Eu estou muito perdido. Não sei pra onde é minha casa. Não sei o que que eu faço. Poderia fazer um GPS. Mas é só no Fabricator. E eu ainda não fiz ele. Ai, mano. Cansei de andar pra um lado e pro outro já, hein? Nossa, velho. Opa. Senti um sinal de semelhança aqui dessa paisagem. Que provavelmente eu esteja perto. Caramba, Dan. Ainda tá tendo tempestade? Sim. Tá osso. O negócio não acaba, mano. Nunca. Mano, não. Opa, opa. Peraí, peraí. Ah, é aqui? É aqui? Olha o lago que a gente desceu pra pegar a água ali. Aqui, aqui, ó. Oh, mano. Olha os dinos aqui, velho. Aqui não tava aparecendo nomezinho. Ufas. E a tempestade nem chegou aqui. Que bom, velho. Que bom. Então, fechou. Bora pegar nossas crypods aqui. Anquilinhos, você vem com nós? Tilacoleus. Você vem com nós também. Se bem que você tem um monte de carne em você, né? Deixa eu pegar só a carne pod. Certo. Ixi, tem muita coisa aqui. A águia não vai aguentar carregar. Tá. Pera, deixa eu pensar. Esse metal aqui. Eu vou deixar queimando aqui por enquanto. Acabou nossas madeiras. Será que tem aqui? Não vou usar todas. Ah, preciso terminar toda a roupa do deserto, né? Vamos lá. Deserto. Aqui, ó. Falta... Ah, falta sílica. Eu ia atrás da sílica e esqueci. Tá. No próximo episódio, eu vou... Atrás da sílica. Mas a sílica é mais de boa. Se bem que... Nossa, lá no belisco verde tinha sílica, velho. Mosquei demais. Ué, cadê? Ah, tá pra baixo aqui. Deixa eu só fazer mais um reconhecimento da nossa casa aqui. Do nosso novo lar. Pra eu ver o tanto de estrutura que eu vou precisar fazer nesse início. Pra conseguir cercar a nossa basezita. Aqui, ó. Tamo chegando. É todo esse espaço aqui. A gente vai tomar conta. Só que eu vou ter que cercar tudo isso aqui, mano. Eu vou ter que fazer o portãozão. O... O... Remute. O gigantão. Cercar tudo isso aqui em volta. Colocar a defesa de planta X e torret. Porque senão os bichos vai... Vai... Cagar tudo aqui no nosso spot, mano. E aí aqui... Uh... Tá acabando a tempestade. Graças a Deus. Você é louco. E aí aqui, exatamente aqui, vai ser a nossa casa. Eu tô pensando em fazer ela em níveis. Dá pra aproveitar esses desníveis aqui, ó. Tipo, aqui dá pra fazer um andar mais alto. Aqui eu já tava pensando... Ó... Só na ideia, hein. Só pra ver se vocês pegam aí essa ideia também. Nessa parte aqui que é mais baixa, ó. Hum... Eu tava pensando em fazer uma varanda. Tipo, uma varanda grandona, ó. Daqui aqui. Vem pra cá também. Ó o jacaré ali, ó. Aí vem pra cá. E aí, aqui quando sobe... Claro que não vai seguir esse desenho da montanha, né. Vai ser quadradão conforme as fundações do arco. E aí, nesse nível mais alto aqui, vai ser... Vai ser a base principal. Certo? E nesse pedaço aqui, que é... Ai, ai, ó o jacaré. Quase me pegou, véi. Cê é louco. Aí, ele vai me pegar. Aí, me pegou mesmo. Sem vergonha. Sai, maluco. Sai, truta. Oxi. Não. Ó, geralmente eu fico com medo dessas coisas. Dessa vez eu não fiquei porque ele tá atrapalhando o nosso raciocínio da base, véi. Oxi. Pirou. Esse terreno aqui é nosso. Se vier pra cá, vai tombar. Ó o outro ali, ó. Que vai morrer já já. Eu vou grudar ele na porrada daqui a pouco. Então. E aí, nessa parte aqui, ó. Talvez eu faça a... Não, nessa aqui. Ah, nessa aqui é boinha. Ó a titana boa. Meu Deus, esse terreno aqui é osso. Eu faço... Eu vou fazer a... A estufa ali. Naquela parte... Nessa parte aqui, ó. Eu faço a estufa. E aqui eu faço... Sei lá. A parte da forja. Alguma coisa assim. Bom, mas... Vamos ver, né? Ô meu Deus. Falei que ia feitar o cenário. Ai, maior rei. Ô, tá louco. Já já a gente vai passar a faca em todo mundo aqui, ó. Vou matar tudo. Tacar o tilacoleu aqui e fazer a limpa. Então é isso, arquitetos. Ficamos por aqui. É... Já vou começar a preparar as coisas pra gente começar a montar a base aqui. E aí no próximo episódio, então, a gente já começa a colocar as primeiras fundações. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E ativa o sino pra receber a notificação dos próximos vídeos. Até a próxima aí, vá. Valeu. Agora só me resta... Mano, o bom é que tem pedra pra caramba, velho. Ó, que nem... Deixa eu ver. Se essa pedra destruir, vai ser... Ah, ele destrói. Que aí vai ter um espaço a mais na base, ó. E dá pra fazer ela autônoma. Quase do tamanho da montanha, hein. Vai ficar topzera. Tá maluco. Tá maluco.